E os acionistas da TACV estiveram reunidos ontem na sua Assembleia Geral. Foi uma longa reunião onde foi discutido o plano de retoma das operações da TACV, que agora voa com o nome Cabo Verde Airlines. Os acionistas da empresa aprovaram o plano de retoma apresentado pelo Conselho de Administração, que prometeu a abertura de novas rotas para os Estados Unidos, França e Brasil. Sete pontos em cima da mesa da Assembleia Geral da TACV, realizada nesta quarta-feira, com realce para o plano de retoma apresentado aos acionistas pelo Conselho de Administração. Uma retoma que já começou a dar corpo no primeiro voo Lisboa-Praia, com um avião pertencente a uma companhia espanhola, feitado com toda a tripulação. Sobre o voo inaugural, muito já se disse e o Conselho de Administração da TACV-CVA está a pensar em novos voos. São rotas adicionais que incluem não apenas Lisboa, mas também Boston, Paris e o Brasil. Nós também apresentamos ao acionista qual é a perspectiva em relação das frotas, a entrada de novas aeronaves, em que datas, e as rotas que nós vamos introduzindo de forma gradual. Já tinha dito que as primeiras rotas que nós vamos adicionar é a rota Lisboa-Mindelo e também a Sal-Lisboa. Portanto, para o segundo trimestre de 2022, provemos iniciar a rota Boston-Praia e ir introduzindo as rotas que a TACV anteriormente operava, nomeadamente o mercado do Brasil e também Paris. Com a companhia de bandeira cabo-verdiana ainda não preparada para assumir com recursos próprios as ligações planificadas, a solução é continuar a recorrer ao at-leasing, ou seja, alugar o avião com tudo incluído. A nossa tripulação está parada há 19 meses e no setor da aviação ter o mesmo tipo de aparelho não quer dizer que se saiba trabalhar no mesmo. Cada aparelho requer formação própria, cada aparelho requer a certificação. Portanto, os nossos tripulantes têm que fazer refresh, têm que voltar a ter os certificados que a maioria deles está suspenso. Portanto, é um processo que leva algum tempo. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar em regime de wet-lease. Um contrato que a presidente da companhia garante ser de curto prazo. Há quem defenda que o modelo de avião escolhido para a retoma dos voos da TACV não é dos melhores, tanto em termos de custos operacionais como de conforto. Sara Pires concorda e promete mudar de modelo. Nós iniciamos as operações com o aparelho que a TACV tem estado a operar no último tempo, que é o 757, porque em termos de logística interna, é aquele que nos permitiria de uma forma rápida recuperar o AOC. Nós tínhamos dois meses e meio para recuperar o AOC, um processo que normalmente demora, no mínimo, seis meses. E, tendo em conta a revisão de todos os manuais, optamos por iniciar as operações com este aparelho. Seria mais fácil a empresa conseguir entregar toda a documentação necessária e, num futuro próximo, portanto, por exemplo, já o segundo aparelho, nós provemos a entrada de um outro modelo, que é mais eficiente e mais adaptado aos aeroportos de Cabo Verde. A ideia é até 2023 dotar a TACV de três aeronaves, afirma Sara Pires. Em termos financeiros, as operações da companhia serão garantidas com recursos a empréstimos bancários até a normalização da situação em 2023. Sobre as contas de 2018 e 2019, ficou patente que, apesar de algum incremento das operações e das ligações e da assessoria do grupo Aislander, a contabilidade da empresa continuou no vermelho devido aos elevados custos. O próximo voo da TACV acontece no dia 3, garanta presidente do Conselho de Administração.